E aí, é fake news, o Moro não saiu, ou ele pediu pra sair, mas aí não saiu, mas não pediu, era tudo mentira, ou era tudo verdade? Entenda o bastidor, e aí você vai saber. Antes disso, quero dar um recado aqui. Na CEMB, agora, hoje, na verdade hoje é quinta, você deve estar assistindo esse vídeo na sexta, agora são oito horas da noite, a gente ficou das duas da tarde até as sete e pouco da noite aqui, numa sessão virtual, pra votar urgência, pra votar o projeto que diminui salário de deputados. Até fiz um vídeo aqui pra você ver. Acredite que se quiser, todo mundo ficou falando um monte, não se votou, tá? E mais, a gente tá vendo uma articulação pra tirar a redução do salário de assessores. Então assim, os deputados viram que pega muito mal você votar contra a diminuição do seu próprio salário, só que dos assessores não. E é engraçado assim, os argumentos, né? Tipo, ah não, o meu chefe de gabinete ganha, sei lá, 15, 16 pau, sei lá quanto, ele não pode porque a mulher dele tá vendendo menos. E quem não tem emprego, quem não é amigo de deputado, né? Quem não é cargo indicado, que não tem emprego na LESP e tá pagando imposto, aí que se dane. Então, sim, cara, toda iniciativa pública tem que ser enxugada. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que na Assembleia tem um negócio chamado NAI, e deve ter em todas as assembleias do país. Núcleo de Assuntos Estratégicos. Eu nunca vi nada que esse NAI fez. Tem, sei lá, 50 e poucos cargos, acho que nem lembro agora. Ganha não sei quantos mil reais, 15, 16 pau. Tudo indicação de deputado. E aí você entra na sala do NAI, você vê lá três computadores, sei lá, cinco meses. Nem cabe fisicamente, os assessores lá não cabem no negócio. E aí o pessoal realmente não quer reduzir o salário dessa galera. Eu acho que tem que reduzir sim, faça pressão no teu deputado. Vamos lá, eu vou pegar pra você não machucar o seu coraçãozinho, vou deixar um pouco do vídeo aqui pra você ficar feliz, tá? O Sérgio Moro tentou dar uma de comunista, traidor, safado, mas o capitão colocou ele no lugar dele. Gostou? Então beleza, fica com isso. A partir de agora, eu vou machucar um pouco o seu coraçãozinho, tá? Então vamos lá, vamos entender o contexto, tá? Vamos lembrar aqui. Quando teve a reforma da Previdência, o Paulo Guedes ali, ele ganhou notoriedade. Foi na entrevista do Globo News, todo mundo falando de Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes. O que aconteceu? Teve faísca com o Bolsonaro. O cara apareceu demais, não sei o que lá. O próprio Bolsonaro enxugou a reforma do Guedes. Mas beleza, você lembra da manifestação que teve dia 26 de maio do ano passado, deu uma baita briga? Não sei se você lembra das pautas. Uma delas que foi a mais emblemática foi a Lava Toga, que o próprio filho do presidente Flávio Bolsonaro desarticulou a Lava Toga. Você lembra uma das outras pautas que era o Coaf com o Moro? Você lembra disso? O que é o Coaf? O Coaf é um órgão que analisa a limitação financeira e indica se vai ser investigado ou não. Então, para ser investigado ou não, uma movimentação financeira típica. O Coaf tinha que ficar no Ministério da Justiça com o Moro para ele fazer o combate à corrupção. O que o Bolsonaro fez? Ele não só colocou na economia, como ele extinguiu alguns cargos de carreira e colocou tudo em indicação política. Que presidente que quer lutar contra a corrupção e aumenta o poder discricionário de indicação de cargo num órgão como esse? Então, já foi a primeira afronta ali. Logo depois, teve o pacote anticrime do Moro. Não sei se você lembra disso. O Moro aparecendo pra caramba, não sei o que lá. De novo, atrito com o Moro. Esse negócio, cara, de tirar o Coaf, extinguir o Coaf, não foi nem o lixo do Maia, nem o lixo do Gilmar Mendes, nem o lixo do Toffoli. Que eu acho esses caras tudo isso. Não foi. Foi o próprio presidente, capitão Jair Messias Bolsonaro. Foi ele que fez isso. Aí teve aquela polêmica, né? Que não, o Moro vai pro STF. Promessa de campanha do Bolsonaro. O Moro é o meu indicado pro STF. A primeira vaga é dele, conforme ele mesmo diz. Logo depois, não, 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 eu não falei bem isso. Era um cara como ele. Eu nunca tive um compromisso, vou indicar o senhor. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga, a gente vai lá, tá à sua disposição. Obviamente, ele teria que passar pra uma sabatina no Senado. Eu sei que não lhe falta competência pra ser aprovado lá, mas uma sabatina técnico-política. Tá certo? Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele. E caso ele queira ir pra lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil, dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu falei durante a campanha, alguém do perfil dele. Pode até ser ele. Eu fiz um compromisso com ele. Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele. Beleza! Vamos lá, ministro do Turismo, investigado, envolvido aí um monte de escândalo, de corrupção, de candidatura laranja, dos que lá. Deixa o cara no cargo. Mais uma afronta ao Sérgio Moro. SECOM, que trata da comunicação do governo, o Weingarten. Sabe o que ele faz, o cara da SECOM? Ele contrata empresas das quais ele tem ligação. Ó, que bonito! O cara vai lá, né, tem o órgão do governo, ele contrata a empresa que ele vai ganhar dinheiro. Depois, parabéns! Parabéns! Aí chega no Bolsonaro, o que o Bolsonaro fala? Ah, se isso aí for ilegal, tá ok? Depois a gente vê se isso aí é ilegal, tá ok? Aí, o que mais que o Bolsonaro faz? Coloca um petista, coloca o Aras na PGR, na Procuradoria Geral. Eu fico imaginando o Moro, quando isso aconteceu. O cara falando, meu, o que eu faço agora? O que eu faço agora? É uma humilhação pra mim estar num governo que o cara indica com o PGR. Esse cara, né? Mas continuou lá. Final do ano passado, o que o Bolsonaro faz? Ele sanciona o juiz de garantias, contrariando o que o Sérgio Moro vem falando sempre. Você pega a vida do Sérgio Moro, sempre ele foi contra o juiz de garantias. O Bolsonaro poderia vetar, o que ele faz? Ele sanciona. Até subiu aquela hashtag, Bolsonaro traidor, né? Ficou em Trend Topics. E ali, cara, você acha que o Moro não foi cobrado? Você acha que a galera não chegou ao Moro? E aí, meu? Você tá num governo que o cara tá fazendo um monte de coisa, que a sua vida inteira foi no sentido oposto. E aí, cara? Você acha que não tem pressão sobre o cara? Inclusive, eu não lembro nem se essa foto do ano passado, desse ano, teve aquela foto do Bolsonaro fazendo assim e pegando justo na cabeça do Moro. Uma foto simbólica, acho que foi o Estadão, que tirou. Todo mundo percebendo, cara. A credibilidade do Moro está à prova ele estando num governo como esse. Aí, mais recentemente, o que acontece? Ministro da Saúde começa ali, no meio dessa crise toda, a se destacar, a fazer um trabalho. O que faz o Bolsonaro? Primeiro, ele minimiza. Não, isso aí é só uma esfriadinha, não pega nada, não pega nada. Você imagina pra todos os membros do governo, o próprio Paulo Guedes, o próprio Moro, falando, não, cara, eu vou ficar em casa. Eu sou a favor de ficar em casa. E o Bolsonaro, não, indo pra padaria, indo não sei aonde, não sei o que lá. Mas, mais do que isso, o que ele faz? Ele pega e começa a pressionar o ministro, o Mandetta, até demitir o cara. Aí, você fala, cara, olha como ele trata a própria equipe. Agora, mais recentemente, Paulo Guedes fica de fora de um plano econômico apresentado pelo governo. O governo apresenta o plano econômico, deixa o Guedes de fora. Quer dizer, olha o chefe que você tem. O cara, ele discredencia a sua própria equipe. E se olha os slides, cara, eu juro, parece um trabalho da quinta série. Olha, se você for na quinta série, você consegue um slide melhor do que esse no PowerPoint. E o pessoal da esquerda, claro, tirando o sal. Nossa, pela qualidade do slide, dá pra ver que o plano econômico vai funcionar muito. Olha só a credibilidade que nós estamos passando. E aí, cara, finalmente vamos chegar no estopim, que é esse negócio da Polícia Federal. Antes disso tudo acontecer, uma notícia antiga. Olha só essa notícia antiga. O próprio Moro já tinha deixado claro. Cara, não mexe na PF. Como que funciona no Brasil? A Polícia Federal, ela é fundamental pra investigar e fazer o trabalho, a luta contra a corrupção. A Polícia Federal, cara, se você pegar na Lava Jato, ela foi fundamental. Se você pegar em todas as outras operações, cara, tem um monte de operação aí pra você escolher. Anaconda, cara, tem um monte, cara. A Polícia Federal faz, historicamente, um excelente trabalho. É que quando chega na Justiça, as nossas estruturas, o jeito como o país é construído, faz com que a gente não consiga prender os caras. Os ratos acabam fugindo, ou ficam pouco tempo, ou vão pra prisão domiciliar, ou o que seja. Mas a Polícia Federal faz um excelente trabalho. E a cúpula, a direção da Polícia Federal, ela é de poder discricionário do presidente. O poder, quem decide é o presidente. Aí o presidente, ele pode falar, ah, a Polícia Federal não tá muito legal, vou mudar aqui a direção, vou mudar os rumos do negócio. O que que o Bolsonaro faz? Que é tirar o homem de confiança do cara, do Moro, que é o cara que combate a corrupção, pra colocar quem? Pra colocar quem? Pra colocar alguém do centrão? E aí eu pergunto, cara, tem como você não sentir cheiro de merda? Tem como você não perceber que é porque talvez a Polícia Federal esteja chegando perto demais do filhinho Flávio? Ou porque o Centrão tá, o Bolsonaro tá tão sentado no colo do centrão, que até na Polícia Federal os caras vão ter ali poder de barganha? E aí é claro, cara, é claro que teve essa rusca. E por mais, cara, isso é demais, cara, por mais que o Moro fique, a consequência já tá aí, cara. O desgaste, a humilhação pro próprio Moro, a perda de credibilidade do Moro por estar num governo como esse. Você acha que o Moro não sente a hora que o Bolsonaro começa a fazer esse... Ah, não, mas o Bolsonaro fala um monte de besteira e ele não só fala um monte de besteira. Ele faz um monte de besteira. Você acha que um cara de altíssima credibilidade, um cara que passou a vida inteira ali, numa luta séria contra a corrupção, fazendo uma carreira, você acha que ele não sente por estar num governo como esse? O cara fica num beco sem ser e fala, cara, o que eu faço? Eu sou ministro, eu sou preocupado com o meu país, eu gosto do emprego, eu quero realmente fazer o negócio acontecer, só que o presidente faz isso. Você acha que o cara não fica numa baita, numa situação? E é óbvio que isso aconteceu. O próprio Bolsonaro, quando perguntaram pro Bolsonaro, e aí, meu, o Moro fica, ele não respondeu pros jornalistas, ele não respondeu, cara. Então, cara, é óbvio que isso aconteceu, e isso é um absurdo que vem acontecendo. Isso mostra, cara, infelizmente, que não, cara. O Bolsonaro não é um bom líder, ele não é um bom presidente. Eu vou ser sincero, eu acho que ele é um cara mal intencionado, mas mesmo que ele não fosse, mesmo que ele fosse bem intencionado, que eu não acho que seja, tá? Ele ainda não é um bom presidente porque ele não sabe ser líder, ele não sabe, ele não tem capacidade de gerir uma equipe, de levar à frente a tudo aquilo que o país precisa. Se você não gostou, amigo, assim, eu não tenho o que falar, cara. Eu sou só o mensageiro. O fato tá aí. O fato tá aí. E digo mais, eu não vou me surpreender quando começar a surgir no Twitter o perfil lá, bolsomitocloroquina256483, copinho de leite, bandeira da Ucrânia, falando Moro traidor, Moro comunista, hashtag fora Moro e centrão, e não sei o que lá. Você pode ter certeza que vai ter uma dessa. Um abraço e vamos questionar tudo.